Vamos abrir umas caixinhas do CSGO.net agora então, rapaz? Já vamos mandar aquele salve pro Adriano, vai galera. Salve, Adriano! Salve, Adriano! Vamos lá, vamos abrir umas caixinhas do CSGO.net agora. Deixa eu abrir aqui o site. Estamos aqui hoje com 700 dólares e 700 bonus points pra tentar fazer alguma doideira no CSGO.net. Se você quiser depositar no CSGO.net, o link tá na descrição. Liga aí nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza sempre o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 100 dólares, recebe 140. Depositou 1000 dólares, recebe 1400. Então qualquer valor que você depositar, você vai receber 40% de bônus em cima do valor depositado. E lembrando também que se você usar o cupom Saulo no CSGO.net, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de junho é dessa baioneta StatTrek Autotronica, no valor de 2.600 reais. Pra participar desse sorteio é só usar o cupom Saulo no CSGO.net e manda print no formulário que tá aí na descrição. Vamos começar abrindo umas caixas aqui com bônus points. Cadê? Vamos lá. 5 caixas do Palenzeira. Eita, deixa eu abaixar esse volume aqui, senão a galera vai me xingar tudo. Pronto, já baixei, já baixei, já baixei. Tá, veio uma USP que o Confirmed, 120 dólares. Mais 3 caixas do Palen. Bora, mais 3, mais 3. Meu Deus, podia ter parado, tá? Ainda dá pra abrir uma do Cold, velho. Então abrimos 8 do Palen e vamos abrir uma do Cold no modo rápido. Pum, ok. Vamos jogar tudo o que veio até agora no contrato, velho. Pimba, 240 dólares no contrato. Veio uma luvinha de 200. Ok, ok. Mas vamos fazer o seguinte, todo o Profit, todas as skins caras que vierem, a gente vai fazer um contrato. Um big contratão no final. Vamos lá, vamos abrir 5 caixas do Saulão. Saulo, é que eu quase falei Fallen, porque eu confundi, né, Saulo com Fallen. É parecido, né? Principalmente na jogabilidade. Na jogabilidade é semelhante também. Ó, ganhamos uma caixa, vamos guardar ela pra colocar no contrato. E vamos indo assim nesse estilo, tá ligado? Chama na caixa do rei do Profit. A caixa do Saulinho é a melhor caixa do site. Vamos lá, mais 5. Jogabilidade é igual a do Fallen. Saulo e Fallen, assim, de Alpe, é bem semelhante. Nicolas, obrigado pelo sub, lindão. Vamos guardar mais essa skin pro contrato. Vamos lá. Vamos abrir 10 caixas Saul de uma vez, velho. 10 caixas Saul de uma vez. Vai, que vai, que vai, que vai, mano. Chama no rei do Profit. Veio a faca, veio uma Neonor. Não tinha visto essa Neonor. Não tinha visto a Headline também. E veio... 300! 300 dólares, papito. Vamos guardar tudo que foi Profit. Vocês tem noção que a gente gastou 170 e pegamos 300. Vamos lá, mais 10. Mais 10, dale. Chama no rei do Profit. It, it, it. Chama no rei do Profit. It, it, it. Chama, chama no rei do Profit. Cadê? É, não veio nada de bom agora. Vamos mais 10, modo rápido. Veio 2 de bom, tá. Vamos vender o resto tudo aqui, velho. Vamos ver quanto que a gente tem no nosso inventário até o momento. Dá pra abrir mais 5, não? Dá pra abrir mais 4. Nada. Mano, 4, 4, 4, 4. Vamos fazer um contrato com 4, 4, 4, 4. 38. 38 no meu mundo vira uma Blaze de 500 dólar, velho. É, não vira não. Não vira não, Zol. Tá. Manos, temos aqui no inventário 715 dólares. Em um total de 11 skins. A gente vai ter que sacrificar uma skin. Uma skin a gente vai ter que sacrificar. Que vai ser essa neon. A gente vai sacrificar ela em uma faca que é lógico que não vai vir. É 5%, porque é muito pouco. Veio um matalão com 5%, bapinho. Mano, peraí, velho. Deixa eu ver isso aqui, irmão. Caralho, olha o número que veio, velho. 9955. Velho, 1%, na verdade, 0,5% já teria dado bom, velho. 0,5% teria dado bom. Deixa eu fazer isso aqui, ó. É, isso aqui não teria dado bom, não. Mas isso aqui teria, ó. Isso daqui teria. Isso aqui teria dado bom, ó. Isso aqui teria dado bom. Vocês têm noção disso, velho? Touro, velho. Esse touro total. Manos, vamos solicitar essa talon pra nós. Vamos pegar essa talon pra nós. E, manos, sobrou aqui 10 skins no valor de 686 dólares. Que era o nosso foco principal do vídeo. Que era fazer um contrato com todos os profites das caixas. Vamos fazer isso agora. 686 dólares. Ai, meu Deus do céu. Pode vir um skin de 170 até um skin de 200... 200, não. 2.740. Que tem nesse contrato? Uma luva, turtle. Uma faca. Uma K. É... Casey Hartnett. Duas... Wesley Rebel. Uma Headline. Uma Alp Neonor. Uma casinha Neon Rider. Uma Zimov. E uma Comarine. Fé. Tá. Não foi péssimo, clã. Não foi péssimo. Contratos. Deixa eu ver aqui. 686 virou 520. Tá. Não foi bom. Mas também não foi péssimo. Foi ruim. Foi só ruim. Só ruim. Ruim. Mano, eu queria tentar pegar uma Fire Serpent. Nossa, essa de 1500. Seria o sonho, né, mano? Dream do Dream do Dream. Dream do Dream do Dream. Do Dream. As vezes é Blue Jam, né, mano? As vezes é Blue Jam. Tipo uma Carambit Casey Hartnett. Que se vier Blue Jam, estouramos. Vamos em qual, galera? Eu queria... É, é verdade. Se vier Blue Jam, mas estoura, tá ligado? Acho que a Carambit seria o esquema. Se a gente ganha uma Carambit... Vamos lá. Foi. Não vai me lascar, hein, Sérgio do Net. Safe do Safe. Ah, bem tranquilinho. Vamos pegar também essa Carambit Casey Hartnett. Então saímos hoje com uma Talon Casey Hartnett. Oriunda de furtos. Mentira, né? Furtos não, velho. Oriunda de um aprimoramento de 5%, velho. 5%! Essa AK virou essa Talon, irmãos. Essa AK virou essa Talon. 5% virou essa Talonzinha. E essa Carambit que veio também de um aprimoramento. Só que daí já foi um aprimoramento mais safe de 62% de chance de vitória. Chegou a Carambit. Ela veio pouco usada e vale 1.100 dólares, irmãos. Olha quanto o site tá falando que ela vale. 600. Olha quanto ela vale. 1.100. Vamos ver ela dentro do jogo, velho. Vem Blue Jam! Nada de especial, sendo bem sincero, velho. Já a Talon, ela veio testada em campo, StatTrek. E vale 516 dólares. E, manos, vamos dar uma olhada agora nessa Talonzinha. Aqui veio como? Vai vir Blue Jam, StatTrek. Confia, pai. Vum! Mas, manos... Pelo menos dá pra gente devolver elas lá pro CSGO.net e solicitar outras, né, mano? Eu vou devolver essas duas. Eu não sei se essa Carambit vale a pena eu pegar ela. Ah, eu queria ver se vale a pena eu pegar essa Carambit pra vender ela no mercado da Steam, velho. Eu pensei nisso, em vender ela no mercado da Steam. Pouco usada. Aí, ó. Não, mas não vale a pena, porque a encomenda dela é de 3.300. É que tem uma aqui que tá por 5.000. Será que é Blue Gemma que tá vendendo aqui? Vamos ver. Não, também. Tá vendendo de 5.000 só de zoas, mano. Então, manos, vamos recusar elas. Vamos devolver elas lá pro site. Elas vão voltar aqui pro CSGO.net. E eu vou retirá-las novamente, aqui junto com a galera da live. Se você quiser acompanhar as trocas de skins e tudo mais, acompanha na Twitch. Twitch.tv barra Saulo. É, eu faço lives mostrando os bastidores dos vídeos. Então, só vai ver as facas que vão vir depois, quando essas facas voltarem pro site. E eu vou pegar outras. Só vai ver como elas vão vir, quem tá na live. Então, já segue lá e acompanha as lives, fechou? Meus lindos, eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens!